Fala minha gente, sejam bem-vindos a mais um Fala Aí aqui no canal Olímpico do Brasil, nosso programa semanal de entrevistas que sempre traz um personagem olímpico e o personagem que eu vou conversar hoje também ganhou uma medalha olímpica, a prata no Rio 2016 na canoagem, ele vai aparecer aqui desse lado, é isso aqui, vai aparecer aqui desse lado, Elon Souza, ó o homem aí, devidamente estrajado também, assim como eu, como é que você tá Elon? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo, e você, como é que tá? Bem também, não tanto como você, mas tô bem, é o seguinte Elon, você tá falando de onde exatamente? Você tava em Capitólio, você tá ainda? Não, nesse momento estamos em Capitólio, viemos pra cá ficar quatro semanas aqui, fazendo um estágio aqui grande, né, onde a gente precisa ter um pouco mais de quilometragem, então aqui o lago é bem grande, que nos proporciona essa liberdade aí de fazer essas quilometragens. Pra quem não conhece muito, conta um pouquinho sobre o que que tá rolando aí, vocês estão fazendo um acampamento de treino, né, um camping que a gente chama, tipo, quais os processos estão rolando aí, quantos atletas tem aí, enfim? Isso, a gente já fizemos um período aqui, em dezembro tivemos aqui, fizemos quatro semanas aqui de treinamento também pesado, e gostamos da primeira experiência, e aí voltamos pra segunda parte do estágio, que são mais quatro semanas, que chamamos de quatro semanas de carregamento, é onde viemos aqui pra sofrer mesmo, é uma parte bem dura mesmo do treinamento que a gente tá enfrentando aqui, e pelo fato de precisar de um lugar maior pra quilometrar, a gente escolheu aqui, Capitólio, uma cidade bem bacana, bem tranquilo mesmo, sabe? E um pouco mais afastado também da cidade, então faz com que a gente também tenha esse isolamento social, né? Eu quero saber agora um pouquinho da sua infância, Erlon, aonde nasceu e cresceu o pequeno Erlon, como é que foi essa etapa aí no começo do esporte, como era o Erlon criança? Cara, o Erlon, ele nasceu na cidade chamada Batam, no interiorzinho do sul da Bahia, na cidadezinha pequena, que tem mais ou menos uns 25 mil habitantes. Conheci a canoagem aos 14 anos, a partir daí eu achei que ia ser uma brincadeira e tô preso até hoje. Nesse período que você era criança, você era uma criança mais tímida, mais de boa, você foi pro esporte porque você era muito agitado, como que você era criança? Cara, eu fui uma criança que sempre gostei muito de brincar, eu raramente eu tava dentro de casa, né? E como todo interior, você sai pra rua e não tem, pelo menos na minha época, não tinha muito perigo, então a minha infância foi completamente na rua e eu comecei a conhecer o esporte mesmo, a partir dos 9 anos de idade, eu fui capoeirista, né? Então, fiz capoeira aí uns 5 a 6 anos da minha vida aí, então foi a partir daí que começou a minha trajetória mesmo, assim, no esporte, conhecer o que é ter uma vida no esporte, né? E como que vai dar capoeira pra canoagem, Elon? Tipo, qual foi o seu primeiro contato com a canoagem, assim, você falar, puta, você é atleta? É uma via de contra-mói, né? Todo mundo faz a mesma pergunta, fala, cara, por que capoeira depois canoagem? É o negócio meio nada a ver, né? Mas é o seguinte, o grupo que eu fazia parte, ele acabou deixando de existir, né? Aí cada um foi pra um lado, deixou, teve que trabalhar, né? Então, formou família, teve que ir pra outras cidades e acabou que o grupo finalizou. Só que, como eu falei no começo, como eu era uma criança muito agitada, eu sempre tava procurando alguma coisa pra fazer. E daí foi quando eu conheci, através dos meus amigos, a canoagem, que era um projeto de segundo tempo que já existia na cidade, né? Porém, como a canoagem eu não tinha interesse nenhum em fazer, eu não conhecia, não tinha nada a respeito dela. E meus amigos conheciam, até que eu fui lá dar uma olhada, brincar um pouco, na verdade. E foi a paixão à primeira vista. Logo na primeira vez que eu cheguei lá, já fiquei vacinado pelo esporte. E ali pra frente, então, você nunca mais parou. Dos 14 até hoje, tem 29, né? São 15 anos de canoagem? Cara, eu comecei com 14 e eu tenho 15 anos de canoagem. 15 anos. Mais da metade da minha vida. E a outra coisa que você fazia, que era capoeira, você parou? Ou ainda segue, gosta e tal, acompanha? Não, não, aí eu fiquei especificamente mesmo pra canoagem, né? Já não quis fazer outras coisas, não. É porque eu sempre tive o pensamento assim, por mais que era criança, é que eu sempre gostei muito de me dedicar, sabe? Se eu fazia capoeira, eu sempre gostei de me dedicar na capoeira pra fazer o melhor exercício, o melhor movimento. Então, eu sempre treinava específico praquilo. E automaticamente eu fiz essa transição pra canoagem e tive o mesmo pensamento. Nem entendia muito sobre esse negócio de ter foco e tudo mais, né? Mas eu já, mesmo sem saber, eu já tinha esse foco assim de tentar fazer as coisas bem feitas, sabe? Elon, você tem algum apelido de infância? Sabe aquele que a sua família sempre chama? E que geralmente o pessoal tem vergonha de falar? Qual era o seu apelido de infância? Cara, na verdade, tem o apelido da zoeira, que é o que sempre aqueles melhores amigos colocam, né? E pelo fato de eu sempre gostar mesmo de estar no Rio e... Enfim, até o meu primeiro trabalho foi no Rio, então a galera... Na verdade, todos os meus amigos sempre gostaram muito de brincadeira no Rio. A partir do momento que eu conheci a canoagem, isso aí ficou um pouco mais constante. Aí a galera tava me chamando de nego d'água, porque só ficava dentro d'água, né? Mas isso foi tipo criança ou é agora? Não, criança já mesmo, que meus 13... uma transição de 13 pra 14 anos. Logo quando eu comecei a conhecer a canoagem, né? E você ficava bravo? Ah, ficava bravo demais. No começo é legal porque é algo novo, mas depois que você vai vendo que eles ficam pegando no teu pé ali, acaba sendo um negócio chato, né? Aí que pega, mano. Aí que pega. Quando você mostra que você ficou bravo, esquece. Esquece. Não, esse é o problema. Eles percebem que você ligou, que você não tá gostando. Aí que... aí o negócio fica sério. Aí que eles gostam meio de pegar no pé. E falando ainda quando você era criança, você tinha alguma referência, não só no esporte, mas fora também, vai? Você pode falar um que tá no esporte e outro fora. Quem era seu ídolo quando você era criança? Cara, na verdade, na minha infância, quando eu jogava capoeira, eu me espelhava muito nos meus professores, né? Que jogava... jogam muito. E... e sempre eram as pessoas mais de perto assim, porque eu nunca fui muito... é como eu te falava, eu ficava tanto na rua que eu não era muito ligado nesse negócio de... de televisão. E quando eu parava na televisão, era a partir da manhã mesmo que era pra assistir o desenho. A partir desse momento aí que acabavam os desenhos, eu acabava a verla dentro de casa. Era a rua o dia todo. Só depois assim que eu conheci a canoagem, que a gente começa a assistir vídeo, né? Começa a viver outro mundo. Algumas outras novidades que você começa a buscar mais referências, né? E quando que virou essa chavinha assim? Tipo assim, você conheceu o esporte com 14 anos, aí você começou a treinar, a praticar e a se dar bem. Como é que foi esse processo assim? Tipo, pô, você foi indo bem lá na cidade, aí você foi pro estado, aí te chamaram. Como que foi essa parte? É, foi um negócio bem... bem rápido, assim, vamos dizer. Porque eu conheci a canoagem em outubro, eu lembro até hoje, em outubro. Em novembro já tinha uma competição que a gente chama lá o Baiano de Canoagem, né? Que é o Campeonato Baiano do Estado. E esse campeonato, a primeira vez que eu fui, eu fiquei em segundo lugar já. E assim, pra canoagem, que é um esporte que precisa de tempo pra pegar equilíbrio, pra conseguir levar o barco reto, né? Que existe toda uma dinâmica pro barco reto, toda uma técnica e do nada assim eu cheguei e fiquei em segundo. Foi uma coisa assim muito... pra galera mesmo que já conhecia, que tinha experiência. Falou, caramba, já o primeiro campeonato já ficou em segundo. Eu falei, é, tem quanto tempo de que tá treinando? Eu falei, ah, tem um mês. Falei, foi um mês? Eu falei, é, é um mês que eu tô treinando. Aí a galera já começou a colocar na minha cabeça, né? Que eu levo o jeito pra remar e por que que eu não treinaria na série e tudo mais. Falei, gente, eu tenho um mês aqui, eu não sei o que é treinar pra competir. Só eu vim aqui por diversão mesmo, né? Porque ninguém apostava que eu ia pegar medalha, sendo que tinha um mês de... Isso não é o normal de uma canoagem. Um mês você treina e já é medalhista, entendeu? E a galera ficou meio que pressionada com esse resultado que eu tive aí. Só que é como eu te falei, eu sempre gostei muito de me dedicar naquilo que eu escolhi. E eu não faltava um treino desde o começo. Eu sempre ia todos os dias. E quando eu passava na casa dos meus amigos que eles não iam, que dava aquela velha desculpa pra não ir treinar, eu colocava a minha mochila e ia treinar sozinho, sabe? E sem perceber que eu tava fazendo a coisa certa ali todos os dias. E aí, desse baiano pro Rio, teve uma longa caminhada, né? Como é que foi essa etapa? Então, eu posso te contar um pouco dessa trajetória até lá. Depois desse baiano que eu competi, que eu fui treinando, fui pegando o jeito, chegou uma seletiva em 2009. A minha primeira seletiva pra compor a seleção brasileira de canoagem. No meu primeiro ano, no meu segundo ano, júnior. Já entrei, vamos dizer assim, que eu entrei um pouco velho na canoagem, no meu começo. E aí, eu fui pra essa seletiva. E nessa seletiva, já existia... Com certeza, eu era o mais novo de lá, assim, em termos de tempo de canoagem. E os meninos que já experimentaram, passaram pela seleção. Outros que já treinavam com atletas olímpicos, atletas que já tinham experiência. E eu, praticamente, era o novato ali da equipe. E nessa seletiva, eu fui e ganhei a seletiva como o barco principal. Eu fui pra seleção júnior, como a embarcação principal. Então, foi tudo muito rápido, sabe? Quando eu fiz essa seletiva, que eu fui como o atleta principal, eu já fui pra seleção, sabendo que o ano seguinte eu já tinha campeonato sul-americano, pan-americano e um mundial júnior a correr. Então, eu já entrei assim. Quando eu entrei na seleção, eu já tinha essa onda imensa aí pra surfar, né? Sem saber de nada, da responsabilidade que eu tava ganhando a partir daquele momento que eu ganhei a seletiva. E, cara, graças a Deus, os resultados que... Do sul-americano, pan-americano, todos... Voltei de lá com medalha de ouro, né? Medalha de prata nas outras embarcações, que eu remava a barco duplo individual. E a partir daí, graças a Deus, até hoje, eu compunho a seleção. Nunca saí da seleção e retornei. Desde 2009 que eu conheci a seleção, eu compunho ela até hoje. E aí, cheguei na sênior. Já é outra novidade também, porque você já pega pessoas mais velhas. Eu ia competir com pessoas que já tinham anos e mais anos competindo aí mundial e tudo mais. E eu não sabia o que era competir na sênior ainda. E nessa subida de categoria, jogo sul-americano, meu primeiro campeonato na sênior. A gente foi campeão nas três distâncias. Nos mil metros, no barco duplo, no C2, nos 500 e nos 200 metros. E até chegar a seletiva em 2011, em Guadalajara, que foi a primeira vaga para os Jogos Olímpicos que a gente conquistou, o barco duplo. Conquistamos a vaga. Ficamos lá em segundo, que até o segundo se classificava. Nos classificamos para essa vaga. Em Londres, a gente foi décimo colocado. E aí, de Londres para cá, começa a trajetória com com o treinador Jesus, né? Outros métodos, outras experiências. Foi quando a gente começou a experimentar uns campeonatos maiores. Experimentar campeonatos maiores, não. Experimentar outros tipos de medalha, na verdade. E aí, a gente treinou 2013. Aí, em 2014, a gente já estava entre as medalhas de Copa do Mundo e já próximo das medalhas de mundiais. Na prova não olímpica, o Isaac Ezeu, a gente foi bronze, não sei, dois, 200 metros. Em 2014, já. E aí, em 2015, a gente foi campeão mundial, segundo o pré-olímpico. No campeonato mundial, a gente foi campeão. E, logo em seguida, depois da... após a vaga, a gente já treinou específico para os Jogos Olímpicos do Rio, né? Foi onde a gente teve esse êxito maravilhoso da medalha de prata. Aí que eu vou chegar, então. Vamos falar sobre os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio. Vocês já estavam treinando com esse método um pouco diferente. Você já estava mais próximo do Isaac Ezequias também. Como foi? Eu sei que é muito clichê, mas, cara, eu preciso falar sobre isso porque é uma pergunta pessoal, assim, que eu sempre quero saber. Qual que é a sensação? Como foi ganhar uma medalha no Rio 2016 em um lugar que vocês já tinham feito treino, com as pessoas próximas que você sempre convive no dia a dia? Qual a sensação? Cara, eu vou falar para você que, para mim, foi um dos melhores lugares que eu já competi, sabe? Das melhores sensações porque muitas pessoas falaram assim, cara, você ter uma competição dentro de casa é horrível porque a pressão é maior. Eu falei, cara, eu acho que eu sou diferente porque eu estou amando ter essa experiência de estar dentro de casa, de conseguir, ao invés do público assistir pela televisão e estar comigo dentro da água lá, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu amei demais ter aquela torcida ali vibrando o tempo todo, sabe? Nos levando ali para a vitória. Então, para mim, competir uma Olimpíada dentro de casa foi uma das melhores sensações de ganhar uma medalha. Eu falo isso com uma das maiores sinceridades porque você ter um público próximo de você é muito bom e é muito importante. E o Brasil nos levou mesmo para as medalhas, para as cabeças ali e a gente percebeu que realmente eles compraram essa briga com a gente. E como é que foi o dia, assim? Porque você basicamente acordou um atleta que já tinha uma carreira e tal e foi dormir como um vice-campeão olímpico. Como é que foi isso? Aí eu te pergunto, eu dormi? Vem ferrando. Impossível. Não houve sono, cara. Que assim, depois da medalha, a gente teve toda aquela correria de atender imprensa, de ver as pessoas que estavam ali, alguns amigos que foram acompanhar os jogos de perto. E nisso, a gente chegou no hotel para descansar era em torno de umas 1 a 2 horas da madrugada. E aí foi o tempo que eu tive de sentar e olhar, na verdade, a medalha, né? Para ver como era, os detalhes que ela tinha e tudo mais. E, cara, praticamente passei a noite em claro, sem... ainda ruminando aquilo tudo que aconteceu, sabe? Como remamos, como que o público se comportou com a gente, por um trabalho executado com perfeição, 100% de aproveitamento no campeonato. Então, vem tudo assim, sabe? Aquele bolo de informação. Então, para você acalmar os ânimos e dormir, para mim, foi um pouco complicado. tem dois assuntos que eu queria falar com você. Tanto Jesus quanto Isaquias. Qual foi o peso de cada um para essa medalha e como que você vive com eles? Porque vocês ficaram próximos por muito tempo, né? Como é que foi a parceria com esses dois pilares que você teve para essa medalha? Cara, Jesus foi uma peça fundamental para que essa medalha vim esse, né? porque a gente começou a ter um sonho maior com a medalha quando a gente viu que os tempos estavam saindo, que a gente estava em um crescimento enorme, né? Então, ele começou a sonhar com a gente essa medalha. Então, nada melhor do que você sonhar e você ver outras pessoas de fora apostando naquilo que você está sonhando, sabe? Então, ele encarou realmente, podemos dizer que ele se doou o máximo, para que essas medalhas viessem. Então, ele tem uma parcela muito grande aí porque eu acredito que se não fosse ele a gente não estaria onde estamos hoje. Essa é a realidade, né? Porque quando ele chegou no Brasil mudou completamente o cenário da canoa. A gente saiu meio que de patinho feio a um dos melhores do mundo. Então, não dá para dizer que não foi feito um trabalho com excelência, né? Porque se não é feito com excelência não chega ao resultado que chegamos com ele. E o Isaquias, cara, a gente entrou na seleção juntos. A gente tem o tempo que eu tenho de seleção. Um dia que eu pisei os pés na seleção, o Isaquias pisou comigo. Então, a gente criou essa história juntos, sabe? E nos jogos, o Isaquias vinha de duas medalhas já, então ele meio que já estava já, vamos dizer assim, tranquilo entre ações, né? Mas já tirou um pouco mais do peso, mas ele sabia que tinha uma barra aí comigo para enfrentar. Eu vejo muito, assim, vocês, pela imprensa, Pelo que eu falo com as pessoas que também cobrem, falam que vocês são meio que tipo antítese, assim, né? O Isaquias fala pra caramba, é um cara extrovertido, um cara, né? Todo espalhafatoso, e você já é um cara mais tímido, mais focado, assim, um cara mais de boa, né? Como é que é conviver esses dois caras tão diferentes, assim? Como é que era essa convivência? É, como eu te falei, a gente já tem costume, né? A gente entrou na seleção juntos, moramos na mesma casa muito tempo juntos, então o Isaquias é esse cara mesmo assim, é o cara que ouve música, que dança, que brinca, que é o tempo todo falando, zoando, sabe? E eu sou aquele cara que parece aquele povo resmulgão, é mais a minha quieta, sabe? Mas eu brinco, porém, se for pra comparar o Isaquias e o Erlon, a gente é um pouco distante aí em termos de comportamento, ele gosta mesmo de brincar, ele é mais alegre. Rapaz, 2009, a gente foi pra um campeonato sul-americano na Argentina, e aí, isso eram, acho que umas nove horas, mais ou menos, da noite, a gente viu que o Isaquias sumiu. Aí, beleza, enquanto sumir, tudo bem, o hotel era grande e poderia estar em qualquer lugar. Do nada, aparece o Isaquias com extintor na mão, ele descarregou e extintou todo no quarto. Ele apertou o extintor. Ele entrou zoando e apertou o extintor. Queimou a TV, estragou a roupa do pessoal, não tinha quem ficasse no quarto, o quarto ficou branco. ele deixou o quarto completamente branco do pó do extintor. E aí, vão na recepção. E o povo reclamando do hotel, porque estragou muita coisa dentro do hotel. Isaquias com aquela cara de anjo lá no canto, como se não tivesse feito nada. A gente conta isso até hoje. Mas ele gastou um extintor grande num quarto pequeno, cara. Ele apertou, não queria nem saber quem estava dentro. apertou e saiu correndo. E o extintor ficou lá pegando lá dentro do quarto. Maluco, velho! Completamente fora da casinha. Hoje tem história, né? Mas no começo foi um pouco tenso no dia. Todo mundo tenso, não sabe que o presidente estava lá também, então a gente não sabe o que ia rolar depois disso, né? O depois que a gente falou assim, rapaz, o que é que vai rolar depois disso agora? Só que aí acabou que como no dia seguinte a gente ia começar as competições, então meio que teve que passar um pano, né, pra que a gente viesse competir bem e no final pagou o prejuízo e deu tudo certo. Agora eu vou falar sobre um assunto também a ver com o esporte olímpico que é a Olimpíada de Tóquio, os Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente está na preparação pra isso, você falou que está aí em Capitólio, vocês estão nessas quatro semanas de treino, como é que está a sua expectativa pra Tóquio, o que está sendo diferente, né, já que a gente está em uma pandemia, mas além disso, o que está sendo diferente em relação ao Rio que você já fez? A primeira coisa que está diferente mesmo é esses cuidados, né, pelo fato da pandemia, então a gente teve que mudar um pouco a estratégia, o plano de, na verdade, de local, porque o treinamento ele continuou o mesmo, o plano, a cabeça, o foco, ele continuou o mesmo, como se fosse 2020, mas pelo fato de ter vindo uma, a gente está enfrentando aí uma barra de uma pandemia, né, a gente escolheu ficar Capitólio, pelo fato de o hotel nos receber de uma forma em que a gente pudesse ficar a equipe, não viesse mais pessoas para aqui, para esse hotel, então aqui a gente tem a alimentação, a hospedagem, tem a laguna imensa aqui que a gente consegue remar tranquilo. Então, algumas coisas a gente teve que se moldar para que o planejamento a gente viesse e começar a fazer ele com uma certa perfeição. Os jogos do Rio 2016 a gente foi mais direto, né, porque como a gente estava vivendo em um mundo que é saudável, então a gente não tinha essa preocupação. Agora a gente está tendo que ter esses detalhes aí para fazer, mas eu acredito que a gente está tirando de letra porque até agora a gente tem feito tudo certinho, nada tem nos atrapalhado, a gente tem a nossa academia, tem o local de treinamento, então a gente não tem acesso a outras pessoas, sabe, de fora para vir aqui. Então a gente consegue treinar focado e com a mesma gana pelas medalhas como a gente teve em Rio 2016 e a gente está tendo agora. E assim, o Erlon pessoalmente, qual que é a sua meta para a Tóquio? Ah, o gosto do ouro está pendurado no pescoço, é esse sempre, né, a gente sempre vai lutar pelo ouro. Ela vai vir? Não sei, mas a gente vai lutar por ela? Com certeza. Ela pode vir ou pode não vir, o trabalho ele vai ser feito, a gente sempre vai fazer de tudo, derramar o suor necessário para que essa medalha venha. Então a gente sempre vai estar treinando todos os dias pensando nela e querendo o primeiro lugar, porque se você pensar no terceiro, aí vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, o primeiro, pode vir o segundo, como o Rio 2016, né, isso aí vai de cada prova, então a gente sempre, a gente está com uma expectativa muito grande de buscar ouro, sim, esse é o nosso foco aqui. E quem podem ser os adversários, né, que podem melar essa história aí, que podem tirar esse ouro, quem vocês estão mais de olho? cara, a gente, pelo Mundial do ano de 2019, a gente viu que China e Cuba, porque o pódio foi China em primeiro, Cuba em segundo e terceiro Brasil, aí em quarto veio Romênia, quinto Alemanha e assim foi. A gente não pode descartar ninguém, porque pelo fato de você estar dentro de uns Jogos Olímpicos, você é forte, então ninguém que é fraco vai estar dentro de uns Jogos, então a gente não, assim como o dia em 2015, por exemplo, as pessoas não davam nada, quem era o Brasil no Mundial de 2015? O Brasil não era ninguém, era, vamos dizer que era o patinho feio que estava ali para compor uma raia e quando menos pensaram numa eliminatória estava todo mundo surpreendido com a gente com o melhor tempo das baterias e ainda em primeiro lugar. então a gente aprendeu muito com isso e aprendeu principalmente de não descartar ninguém, porque um dia a gente foi descartado e eles foram pegos de surpresa e agora a nossa estratégia é não ser pego de surpresa, então a gente não existe esse descarte, a gente vai para todo mundo, mas a gente sabe que Cuba e China são os países que vão vir fortes sim. Você estava falando do Mundial do ano passado e aí eu comecei a lembrar do Pan-19, que você deu um susto na gente, rapaz. Elon, o que aconteceu exatamente que você estava lá na prova com o Isaquias e aí passou mal, mas assim, queria ouvir de você o que você passou nesse período aí que todo mundo ficou assustado e tiveram que tirar da prova e tudo mais. Vamos lá, acho que uma ou duas semanas antes de acontecer os jogos pan-americanos, eu tive uma febre, dor de cabeça e gripe muito forte, então acabei ficando uns dias sem treinar e no meu retorno eu percebi que quando eu começava a fazer os treinamentos que eram mais intensos me dava um pouco de ânsia de vômito e um pouco de dor no peito. Então, aconteceu isso acho que duas vezes comigo lá em Lagoa Santo durante o treinamento. aí eu relatei para o técnico e aí a gente foi vendo como que o corpo ia reagindo conforme ia passando as semanas de treinamento. Aí sumiu, foi tranquilo. Aí chegou lá no local da competição a gente fez alguns treinamentos e não senti nada tanto que eu tinha até esquecido já. No dia da competição assim que a gente largou já senti que me deu um pouco de ânsia de vômito no meio da prova e isso a gente só tinha remado 200 metros tinha mais 800 metros pela frente aí e eu já percebi que eu não ia conseguir completar a prova. E aí nos 300 metros eu já comecei a sentir que a respiração já não respondia tanto quanto poderia responder para eu chegar até o final. Aí faltando 400 metros eu já sentia que a ânsia já estava muito intensa e aí foi quando eu parei pelo fato de ter sentido dor mas a principal parada foi para que eu voltasse para contar essa história em vida, né? Não ficasse só pela história no meio do caminho. Nem brinca, que isso, velho? É, porque eu senti mesmo algumas dores bem intensas mesmo, sabe? Com ânsia de vômito, então provavelmente deve ter sido devido a gripe, a febre que eu tive com pouco tempo, sabe? É o que pode explicar isso, porque eu não tinha acontecido nada semelhante após essa gripe que eu tive. Cara, isso é eu saí com um pouco de tontura também, sabe? Quando eu abaixei a cabeça eu percebi que às vezes deu uma aquela escurecida, então acho que foi a melhor a melhor coisa que eu fiz foi ter parado, ter abandonado a prova, não por minha vontade, claro, que depois fica aquela decepção, né? Pelo fato de ter passado mal, de ter abandonado, mas são coisas que acontecem. Enfim, o nosso foco mesmo era o campeonato mundial, então eu preferi fazer isso e depois voltar de cabeça erguida e mostrar que a gente estava pronto, que foi o que aconteceu no mundial, nos preparamos e conseguimos o melhor objetivo que era esse, que era estar bem no campeonato mundial e graças a Deus a gente conseguiu finalizar um campeonato com 100% de aproveitamento também. Mas foi um susto porque cara, lá era muito difícil o acesso à internet e a gente estava mais ou menos uma hora do hotel e a gente só tinha internet no hotel e era muito longe a distância do hotel até a raia e depois que aconteceu isso eu sabia que a imprensa já ia lançar isso e eu fiquei preocupado com minha mãe, minha esposa, minhas filhas que estavam em casa. Falei, cara, eu tenho falta umas duas horas para eu chegar em casa ainda e ela vai ficar sabendo pela boca dos outros, vai ler matéria. Umas pessoas escreveram que eu tive mal súbito, outras, enfim, saíram vários tipos de matérias que assustam quem lê. Então, é só ficar em paz mesmo depois que souberam da minha boca o que tinha acontecido. Mas foi um susto para mim e uma preocupação pelo fato de não ter conseguido dar essa notícia tão rápido, porque assim como você abandona uma prova para amenizar uma coisa futura, você pode prejudicar por outro lado a sua família que não sabe o que aconteceu e sabe ainda coisas piores pela boca de outras pessoas. Aí me deu um pouco de medo isso também, mas no final deu tudo certo. Deu para perceber, lógico, que é uma imagem forte, você não espera que numa prova isso role, mas pelo menos ficou tudo bom e mais, o mais importante disso tudo foi isso que você falou, passou por cima e fez um baita mundial e agora já estamos com a cabeça em Tóquio. Outra coisa que eu queria saber, falando agora sobre o Elon, não o atleta, mas o ser humano Elon, a pessoa, o que você faz quando você não está pensando em canoagem, em treino, em esporte, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Cara, como a nossa rotina é uma rotina muito intensa, a gente paga aquele preço de não aproveitar muito as filhas, a esposa, de estar um pouco mais próximos dela, então normalmente quando existe um tempo que dá para escapar, eu sempre estou agarrado com elas, a gente sempre está junto, eu gosto muito desses momentos família, então quando eu tenho oportunidade de estar com elas, de reunir todo mundo, é com elas que eu estou, eu gosto muito de ficar grudadinho ali nas maiores oportunidades, a minha filha mais velha ela tem 18 e a minha menor tem 6. Então são 3 mulheres e você, é isso a casa? Ou seja, é, sou minoria. Você não manda nada, né? Você não manda nada lá. Absolutamente nada. Eu sei bem porque eu também fui criado com 3 mulheres em casa, viu? não é muito fácil não. Aí eu pensei, né? Bom, já que eu sou o único homem da casa, eu vou criar um cachorro. Beleza. Aí peguei um cachorro, falei pronto, agora, né? Pelo menos está próximo. Aí vem o pessoal e pega uma cadela. Eu falei, ah, estou na desvantagem de novo, não adiantou em nada. São 4 agora? Não adiantou nada. É, não adiantou muita coisa não. Você gosta de assistir outros esportes, assim? Tem alguma coisa que você gosta? Tipo, ah, você é fissurado em NBA ou você tem um time que você torce muito o futebol, sei lá. O que você curte ver, assistir? Cara, eu não sou muito chegado a futebol, não, sabe? Eu não, eu meio que, na verdade, eu não paro muito na frente de televisão pra assistir assim. Normalmente, quando eu paro, é pra assistir filme com as meninas, sabe? Existem algumas séries que eu acabo acompanhando com elas, mas raramente a gente tá fazendo outras coisas, a gente não para muito assim na frente da televisão, não. Esporte, mesmo assim, eu só paro mesmo pra assistir assim, quando é decisões assim importantes como Copa do Mundo, Mundial, assim que o Brasil tá jogando, sabe? Aí eu paro pra assistir, mas direto assim pra assistir futebol não tenho muito esse costume, não. se você tivesse que dar uma indicação pra quem tá te assistindo, de série e filme, assim, uma que você viu esses dias e gostou, ou uma que você fala, putz, essa é a melhor série que eu assisti na vida, só pra entender qual tipo que você gosta de ver. Eu gosto muito de filme de guerra, sabe? De filme de ação. Então, eu sou muito, eu gosto muito daquele Sniper americano. Sim. Já assisti duas, três vezes ele, então, a gente sempre assiste ele, só que a minha filha mais velha, ela gosta muito de série. Eu gosto de assistir, porém, eu não sou aquele cara que pega uma série por completa pra assistir. Eu não tenho muita paciência pra esses negócios. É muito episódio, né, velho? Cansa, cansa. Tô ligado. Se é de ação, eu gosto de ver tiro, essas coisas, eu gosto de ir logo pro assunto, eu não gosto de ficar vendo o contexto, sabe? O negócio é ação. Então, ela gosta, não, pai, tem isso aqui, aí começa, aí eu falo, tá, mas onde é que tá os tiros nesse negócio? Eu quero ver a tira. Então, aí é assim, eu assisto hoje, fico três, quatro dias sem assistir, elas continuam assistindo. Elas falam, ah, vou voltar lá pra aquela parte que você não viu, pra ir, eu falo, não, deixa esse negócio continuar aí, bora pra frente, eu acompanho vocês. Mas é basicamente isso mesmo. que legal, boa. Nesse finalzinho, Alon, eu vou fazer o seguinte, tem um quadro que a gente faz aqui que chama Bate Pronto. Bate Pronto é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, você vai ter que responder sem pensar muito, que vier na cabeça, assim, com coisas que você acha que faz sentido aí. Primeira coisa que eu vou perguntar é comida favorita. Massa. Que tipo de massa? Estrogonofe. Ô, estrogonofe, você falou que é rápido, agora eu enroidei minha mente, velho. Macarrão, não, macarrão é o que eu conto todos os dias. Até o nome do Pronto eu esqueci agora, lasanha. Lasanha. Nossa, falou rápido, a gente já deu nó. Top demais essa massa. Só você tá rápido então, Elão, fica tranquilo. não precisa ser rápido não. Tá, beleza. Gênero de música que você mais ouve, que mais toca no seu celular, música que você mais gosta? Gosto. Se você não fosse um atleta da canoagem, seria? Um capoeirista. Um arrependimento que você tem? Cara, arrependimento? Normalmente, quando eu faço as coisas, eu já tenho certeza mesmo, eu penso demais de fazer as coisas. Cara metódico, né? O cara já sabe o que vai fazer. Um orgulho que você tem? De ser o atleta que eu sou hoje. Um sonho? Próxima medalha olímpica. Uma mulher que você acha muito bonita. Rosângela de Jesus Santos Souza, minha esposa. E um homem que você acha muito bonito? Tem que falar. Não vale eu, meu pai, não. Um homem que acha muito... É, tem que falar. Deixa eu ver aqui. É, o homem é muito bonito, cara. Não vale, não vale. Eu quero que você fale algo. Não vale não? É só de comprometer, entendeu? É isso que eu tô esperando dessa pergunta. Ah, você quer polêmica, então? É lógico, é lógico. Tá. Tá. O Bruno Gagliasso, eu acho ele bem bonito. Boa. Melhor atleta que você já viu? Melhor atleta que eu já vi? Cara, acredito que isso é aqui. E o mais louco também, certeza, né? Porque a história do extinto. Não, é. Se vir o mais louco é ele também. E pra fechar, como você disse que não é muito de TV, mas eu preciso saber o que as pessoas estão pensando disso. Pra quem você tá torcendo no Big Brother Brasil? Ah, não acompanho, não. Quer dizer, na verdade, assim, o assunto só tá tão, né, tá tão a flor da pele aí do pessoal que a gente acaba ouvindo. Mas eu ouço muito falar que a melhorzinha de lá de dentro é a Juliette. Então, acredito que eu torço de longe assim pra ela sem acompanhar, sabe? Eu não acompanho o Big Brother, não. Gostei, gostei. Você vê, né? Porque ela pode até não ver, mas algum partido ele tem que tomar alguma posição, ele tem que tomar. É, porque é assim, cara, a gente acaba olhando as redes sociais aí, querendo ou não, as pessoas postam, aí aparece no seu no seu feed de notícias, então você acaba querendo ou não, lendo algumas coisas, né? E acaba de forma indireta acompanhando. Elon, muito obrigado pelo papo, pô. A gente sempre vê vocês aí pela TV, nas provas, mas não tem ideia de como vocês são como pessoa. E, pô, pra mim é um privilégio e uma honra poder falar sobre a vida, lógico, sobre o esporte também, sobre os treinos, sobre como vocês estão indo, mas saber quem é o Elon aí por trás dos barcos. Posso falar assim? Pode, pode sim. Pode sim. Por trás das remadas. Muito obrigado. Pode ser também. É isso. Por trás das remadas, o homem que está por trás das remadas. Boa. Muito obrigado de coração, viu, Elon? Valeu, eu que agradeço também aí. Foi show esse papo e agradeço aí por ter me escolhido aí pra gente trocar essa ideia. Boa. Bom, gente, então fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais do time Brasil e da TV Nesport, porque semana que vem tem mais um Fala Aí, beleza? Obrigadão, até a próxima. Valeu!